Olá pessoal, aqui é o Marcos Eduardo, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro, seu canal favorito sobre mercado financeiro E galera, o primeiro link que estará na descrição é o da Binance Utilizando o nosso link aí você vai ter um total de 15% de desconto em todas as taxas de trade Inscreva-se no canal se não é inscrito, ative o sininho das notificações E vamos ao que interessa agora, meus amigos Bom, meus amigos, a gente falou recentemente acerca do imposto que tá rolando aqui no Brasil A nova CPMF que não ia vir, depois ia vir, daí depois cancelaram E no fim das contas vai rolar imposto sobre criptomoedas Nos Estados Unidos, o Joe Biden, ele também veio com a lacração dele, impostos e tudo mais E o pessoal inclusive lá tá desesperado, por quê? Porque ele tá colocando tudo como farinha do mesmo saco Então você pega, por exemplo, o minerador O cara, ele tem um investimento relativamente alto antes de conseguir pagar os custos das suas máquinas de mineração Então a curva de lucro dele é relativamente uma curva bem longa Antes de efetivamente ter um saldo positivo em sua existência de seu empreendimento Agora já quando você pega um trader, por exemplo, não desmerecendo a profissão Eu também faço trade Mas um trader, ele só precisa ter a grana pra entrar E ele faz as operações a partir daquilo baseado em um gerenciamento de risco Então, proporcionalmente, ele tem, se ele for um bom trader Ele tem uma curva de lucro um pouco mais acentuada Mas a questão não é quem ganha mais, quem ganha menos A questão é, em primeiro momento, né A gente deixando essa onda comunista adentrar nossas mentes por alguns milésimos de segundo A gente vê, peraí, você vai taxar o pessoal que trabalha com cripto Mas você não pode taxar todo mundo igual E daí, depois, em segundo momento, você pensa Não, peraí, o Estado não faz sentido A gente não tem que pagar imposto Porque a gente não tem retorno em relação a esse imposto E também não é algo que a gente escolheu Não faz o menor sentido Bom, pessoal, e agora já em relação à Índia Eles estão prestes também a lançar um decreto Que proíbe as criptomoedas como meio de pagamento E ao mesmo tempo, as libera para custódia na modalidade de ativos Como ações, ouro ou títulos Então, qual que é a ideia dos caras? Se alguém quer usar criptomoedas para compra e venda Essa pessoa não vai conseguir fazer isso Agora, se ela quer, por exemplo, comprar, deixar ali parado Esperando uma possível valorização e tal Ela vai poder Só que qual que é a grande sacada da coisa? O pessoal, o Estado, no contexto geral, está com muito medo de simplesmente perder espaço Porque as criptomoedas são muito mais efetivas Pelo menos muitas delas, a maior parte delas é mais efetiva do que a moeda estatal É descentralizada, é auditável Não existe, em sua maior parte, uma fabricação infinita e deslavada E, tecnicamente, eles não iriam ganhar dinheiro nas transações comerciais Eles iriam ganhar dinheiro justamente quando a pessoa tem um lucro efetivo na criptomoeda Então, taxa ou imposto acerca da compra e venda não ia trazer um lucro para o Estado Agora, como eles viram que a projeção de lucro baseado na consideração das moedas como ativos Como ações e tudo mais, aí vai ter lucro Então, o que eles fizeram? Não, peraí, vamos excluir todas as possibilidades relacionadas a criptomoedas Que a gente não vai ganhar dinheiro, que a gente não vai conseguir cobrar esses trouxas E vamos ficar só com o que mais lucra aqui para o Estado Olha só que interessante, não é mesmo? Bom, meus amigos, e como sempre, né? A gente não precisa da autorização do Deus estatal para fazer as coisas na nossa vida, né? As criptomoedas vão continuar existindo, o Estado querendo ou não Ele pode chorar, pode espenhar, pode falar o que for Mas vai continuar existindo Mas, obviamente, que ele não vai desistir sem lutar, não é mesmo? Então, jovem, inscreva-se nesse canal, se ainda não é inscrito Ative o sino das notificações Deixa aquele like, maroto E até mais É como se tá achando? En primer lugar já vai achar É algo que eu já fiz Vamos lá.